E vamos para mais uma notícia do canal, fofocando de tudo. É gente, a prova já começou e a prova é de resistência. Scooby disse que só xixi tira ele da prova de resistência. Scooby parece bem determinado para vencer a nova disputa pela liderança. Enquanto conversava com Gustavo, no campo de prova, Scooby revelou que não deve sair facilmente da competição. Ele disse que só xixi pode tirar ele da competição. Em seguida ele corrigiu. Ou melhor, nem o xixi vai me tirar daqui. Na última prova de resistência do reality, Scooby foi o primeiro a abandonar a desculpa. Pois ele se queixou de vontade de ir no banheiro antes do início da resistência. Tadeu também parabenizou ele pelo seu preparo. Ele disse, boa, me enche de orgulho Scooby. Você participar dessa prova querendo ganhar. A prova de resistência, gente, tem algumas regras. De acordo com as regras, cada jogador deve se posicionar na sua base, segurando o bastão ao longo da prova. A base irá inclinar, descendo e subindo. Vence quem resistir mais tempo. Não se deve agarrar o bastão com as pernas, sentar, ajoelhar ou se apoiar em outra pessoa no outro bastão. Os brothers podem agachar ou soltar as mãos do bastão durante a prova. Além disso, Tadeu revelou que a disputa será a raiz. Isto é sem limite de tempo. Ele disse, hoje a prova não tem limite pré-determinado de tempo. Os participantes não serão avisados antes de os bastões inclinarem. Além disso, serão submetidos ao vento frio, calor e jato de água. O vencedor da disputa levará um prêmio de R$ 24 mil. Isso mesmo, gente. Eu quero saber para quem você está torcendo para ser o novo líder da semana. Larga aí no comentário aqui embaixo. Escreve aí quem é que você está querendo que seja o vencedor. Deixa aquele like e se inscreve no canal também. E até a próxima notícia. Essa foi mais uma notícia do canal Fofocando de Tudo. E aí, gente, o que vocês acharam dessa notícia? Deixa aí a opinião de vocês no comentário. Deixa aquele like e ativa o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos e ficar por dentro de todas as notícias dos famosos. E até a próxima. Tchau.